Quando falamos em dinheiro, o conhecimento e o planejamento sobre ele é essencial. É aí que entra a educação financeira. A saúde financeira ajuda na qualidade de vida, a se livrar de dívidas, a melhorar as contas e muito mais. É com esse objetivo que a cooperativa de crédito Cicobi Credinorte de Inanuc vem implementando o projeto Financia nas escolas, buscando levar uma educação financeira de qualidade aos alunos da rede pública de ensino na região. Além de incentivar os projetos culturais e socioeconômicos. E nesta segunda-feira foi realizado um workshop com autoridades, professores, da cidade de Lagedão, Bahia, onde também será implementado o projeto. Então, bom dia. Hoje nós trouxemos professores que se formarem para esse workshop relacionado ao projeto Financia nas escolas, que é uma parceria do Banco Cicobi com a Prefeitura Municipal de Lagedão, visando a formação e implantação da educação financeira nas escolas. E a gente vê esse projeto como algo bom, importante, que será de grande valia para nossas crianças, nossos alunos, onde serão ofertados material pedagógico, para que eles possam, desde pequenos, estarem se envolvendo na questão financeira. A gente tem certeza que vai trazer bons resultados, bons frutos, nas suas fases adultas, jovens, sabendo fazer boas escolhas, empregando o dinheiro de forma adequada dentro da sociedade. A respeito da implementação na prática de realmente ser efetivado esse projeto em Lagedão, qual a sua expectativa? Então, a gente fica feliz demais por esse apoio, por essa parceria. E a gente aguarda e espera colher bons frutos, como já disse. E a gente está com a nossa rede, está toda empenhada em se formar, em aplicar o projeto dentro das escolas. Nós teremos aí em torno de 500 alunos, 400 alunos, mais ou menos, que serão beneficiados com o projeto. E a gente espera, né, e faremos também o possível para que os melhores resultados sejam colhidos, né, de forma ligada à implantação efetiva do projeto dentro das escolas. Bom dia, Helmita, eu sou professora de quarto e eu atuo também no quinto ano. Eu acredito que esse projeto, ele irá nos ajudar muito na questão da educação financeira das nossas crianças. Pois é um projeto que visa ensinar a criança desde pequeno a economizar, a economizar também em casa, não só na parte de dinheiro, mas na questão da economia de energia na sua casa, a economia da água, os gastos supérfluos que muitas vezes muitas famílias têm. E isso leva muitas pessoas a não terem um padrão de vida melhor por causa do gasto exagerado, o consumo sem necessidade, né, para que as nossas crianças aprendam a ter um consumo consciente a partir desse projeto. É minha expectativa, tá bom? Para a cidade de Lachidão, no que se trata a respeito da educação, o projeto chegando através do Cicobi hoje, você acha que Lachidão necessitava disso? Com certeza. A gente ainda não tinha esse foco na questão das finanças, de trabalhar finanças na escola, né? A gente falava assim, muito superficial. Então eu acredito que a gente vai poder aprofundar mais, o projeto vai nos ajudar a aprofundar mais essa questão do consumo consciente a partir do projeto Financinha. E vai ser muito, acredito que muito vai agregar para todas as famílias vagedaenses. O diretor de negócios, Luciano César Barreiros, relatou acerca desse importante avanço que está sendo implementado no município de Lachidão. Bom dia a todos, bom dia da 94, aos ouvintes, prazer estar com vocês. Aqui mais uma vez o Cicobi está lançando mais de uma comunidade o projeto Financinhas, que é esse projeto de educação financeira nas escolas, né, para crianças aí da quinta à nona séria. Então nós temos alguns princípios, nós temos sete princípios. O quinto princípio é levar a educação. E também o sétimo é o interesse pela comunidade. Então nós estamos agregando esses dois princípios. É o interesse pela comunidade e levar a educação financeira. Então hoje aqui nós estamos fazendo também o lançamento já desse programa de educação financeira nessas escolas aqui na nossa região de Lachidão e em torno de toda a cidade de Lachidão.